Oi gente, tudo bem? Mila Cremonini mais uma vez aqui no canal Arte no Mundo, trazendo uma atividade poderosa para vocês hoje. As crianças vão ficar viciadas nessa atividade, é super gostoso e até para os mais velhos também, é uma delícia, ok? Para você que está chegando agora no canal e ainda não viu as outras atividades que já estão online, clica aqui embaixo no canal, inscreva-se, badalha esse sininho aí porque toda semana tem novidade e aí você fica sabendo, ok? O que nós vamos precisar? Hoje a nossa atividade vou dar o nome de pulseira 123, importante, não esquece, 123 vai fazer sentido daqui a pouco e nós vamos precisar de material de um pedaço de papelão de mais ou menos 10 por 10 centímetros, vamos precisar também de um barbante, ah não tem barbante Mila, o que que eu faço? Não tem problema, eu pego uma linha, ah também não tem linha, gente, pego um pedaço de tecido e tiro uma tirinha, ou então pego uma camiseta, corto e tiro uma tirinha, não importa qual é o material que vocês vão usar, vocês vão precisar de 7 tirinhas, ok? 7 tirinhas. Então vamos ao primeiro passo, pegou seu papelão de 10 por 10, mais ou menos, tá certo, gente? Vai fazer a seguinte marcação, ó, dois tracinhos de cada lado e um ponto no meio. Feito isso, você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó, vai marcar esse reloginho aqui, isso é importante para que as crianças não se percam no meio do processo e comecem a trançar para o lado errado, que aí não dá certo, tá? Aí vocês vão cortar aqui aqui nos cantos, onde tem os 8 tracinhos e com uma caneta, a ponta da caneta, meu já tá furado, mas é super simples, você bota aqui, tac, 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 pronto e faz o furinho no meio, tá? Aí nós temos já esses lados cortados no nosso furinho no meio. O que que eu vou fazer? Vou pegar as minhas setinhas, seja lá do material que vocês escolheram, eu peguei aqui os barbantes, tá bom? E dei um nó na ponta. Do outro lado, aonde não tem o nó, eu vou pegar o meu molde e não do lado do reloginho, do outro, eu vou colocar ele aqui e com a própria ajuda da caneta, eu vou enfiando ele aqui para pegar do outro lado. Deixa eu fazer isso aqui agora para vocês verem, tá vendo? É só vai empurrando aqui, ó, que ele sai aqui e você puxa, puxa ele aqui do outro lado, ó, pronto, ó, vai ficar desse jeito, ok? Ficou desse jeito aqui, olha, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada linha e vou colocar em uma, um desses cortes que eu fiz. Vocês lembram que vocês têm sete fios e aqui no nosso desenho, nós temos oito marcações, ou seja, vai ficar, olha aqui, coisa mais simples, tá vendo? Vai ficar uma marcação sobrando e a gente precisa dela, ela é importante. Então, por que agora a nossa pulseira 1, 2, 3? Porque a gente vai pegar a partir do espaço que tá vazio e vai contar 1, 2, 3 fios. Pega o fio e põe no sentido horário e prende aqui. Tranquilo? E assim nós vamos fazendo sucessivamente. Agora o meu espaço vazio ficou esse, eu conto 1, 2, 3 fios, pulseira 1, 2, 3 e põe lá naquele espaço. Conta aqui, ó, vazio ficou esse, eu conto 1, 2, 3, tiro e coloco aqui. E assim vocês vão fazendo. Tem dois segredos aqui, tá? O primeiro é que quando a gente faz isso, eu vou fazer o próximo aqui pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, fiz, peguei o meu preto e vou colocar aqui. Quando eu coloco aqui, ele não pode deixar assim, ó, que a pulseira fica feia, tá vendo? Ele tem que tá esticadinho. E depois que você fez isso, você vai aqui, ó, desembaraçando os cabelos aqui embaixo, importante, se não dá um nó aqui embaixo também, aí fica uma bagunça, as crianças não vão conseguir fazer, tá? Então, vocês vão fazendo isso sucessivamente, ó, com o tempo, as crianças vão já fazer de uma maneira mais rápida. Conta 3 fios e coloca lá no espaço vazio, ó, 1, 2, 3, põe no espaço vazio. Aqui o 3, agora o meu cor de rosa, põe no espaço vazio. Põe aqui, ó, que é o 4, tá errado, aqui no 3, esse põe no espaço vazio. E vai fazendo isso. Agora é a vez do meu preto. Pronto. Agora, olha só, quando aqui no meio tá com certo volume, a gente vem aqui por baixo, no nó, e dá uma puxadinha. Só pra acertar, pra tirar esse volume, botar ele aqui pra baixo. E quando você fizer isso, você já aproveita e passa os dedos aqui, ó, pra desembaraçar os fios aqui embaixo. E isso é tudo. Gente, vocês vão fazendo isso até o final. Os 50 cm que eu falei pra vocês, vai dar super certo aqui pras crianças de vocês. Agora eu vou colocar aqui, acho que vocês estão vendo melhor agora, né? E isso daqui, sem brincadeira, é viciante. Quando eu fiz isso na escola, ninguém parava de fazer. Tem até professor que, não vou falar o nome aqui, no recreio, ficava lá fazendo essa atividade. E pra você que já foi meu aluno e que já fez isso com o barbante, experimenta com a malha, porque eu fiz com a malha e fica super bonito, tá? Olha, o meu já tá começando a ficar aqui em cima, já com o volume. Tá vendo aqui, ó? Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou desembaraçar aqui embaixo, chego aqui no meu nó e dou aquela pá, ó, puxadinha. Não puxa demais, não, tá? Puxa só um pouquinho pra acertar aqui. Um, dois, três, ó. Tá vendo? Então, as crianças tendo a setinha, elas não vão errar o lado que elas têm que fazer isso, né? Ó, toda vez. Segredinho, desembaraça aqui e puxa. E aí, olha que bacana aqui, olha, gente, a pulseira vai saindo aqui dentro. Super gostosa a atividade, fácil, simples de fazer. Vocês vão se divertir um monte. Eu peguei aqui e já preparei. Olha como que ela fica no final, que linda. Essa daqui foi com os barbantes que eu tinha, essa daqui, olha só, essa daqui eu fiz com essa tirinha de malha e essa daqui eu fiz com o meu, com a minha tirinha de tecido. Então, não importa qual o material que vocês escolhem, vocês vão ter sempre umas pulseiras super bonitas para os seus filhos fazerem. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Manda aquele joinha aqui embaixo que é importante para o canal e a gente se vê na próxima. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!